O céu azul, de ser as mãos de batalha O seu poder nos mostra a criação O céu azul, de ser as mãos de batalha O céu azul, de ser as mãos de batalha O céu azul, de ser as mãos de batalha O céu azul, de ser as mãos de batalha O céu azul, de ser as mãos de batalha Amém 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 Jesus Amém 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 Jesus Olha só Nós Vamos Amém Lá quem é novo? Um grande caminho a você pedir A minha paz é de peber Assim pôr ele ficar É que não é assim que você pode fazer É que é só pra ficar É que é só pra ser A sua paz é de peber Amém. 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 Amém.